Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. E aí, em Porto Alegre, o Dia dos Trabalhadores está sendo comemorado no Parque da Redenção. Numa manifestação aí, por favor dos trabalhadores também, numa manifestação aí. Em defesa do governo da Presidente Dilma, nesse momento, a Imperatriz Dona Leopoldina animando aqui o Parque da Redenção, antes que os trabalhadores comemoram o seu dia. Diretamente de Porto Alegre, para a Viva 90.7, André Luiz de Oliveira. O mês de abril está terminando, mas a comemoração dos 89 anos da cidade de Novo Hamburgo continua. Três grandes shows vão acontecer na pista de eventos José L. Teles da Silveira, neste final de semana. A programação inicia às 19 horas, na sexta-feira, com uma noite voltada para os apaixonados por samba, pagode e sertanejo. A primeira banda a pisar no palco, neste dia, será a Turma do Astral, que levará muito swing e descontração para o público. Depois, é a vez de Gia Santos e banda a esquentar o clima para o desfecho da noite, com a dupla hamburguense, que é destaque nacional no ramo do sertanejo universitário, Lucas e Felipe. Já no sábado, dia 23, é a vez do rock gaúcho tomar conta do espaço de shows. A festa começa a partir das 18 horas, com a banda Não Pertence. Às 19 horas, é a vez do Caltrin Rock, da banda clássica Kid Segonha. O rock continua com a banda burguense, que fez sucesso durante os festivais organizados pela prefeitura nos últimos anos, e que homenageia um dos bairros mais queridos da cidade, Lomba Grande, a Big Hill. Por fim, uma das bandas mais originais e irreverentes do rock gaúcho, a Bidel Balde. O encerramento do show de aniversário ocorre no domingo, dia 24, com uma seleção de bandas gaúchas e tradicionalistas. Estou em uma das principais esquinas de São Leopoldo, é a esquina da Lindolfo Collor. Com a primeira de março, vamos ver se o pessoal para na faixa de pedestre ou não. Olha só, ninguém está parando no momento, eles não param na faixa de pedestre. Eu acho que assim como o Salsunzinho fica... abortando, multando o que não deve, que não tem necessidade. Por que eles não param aí para multar esses malandros? Então a senhora acha que deveria ter mais fiscalização por parte dos Azulzinhos? Tinha. De São Leopoldo para RCT, videorepórter Aramis Gonçalves. Muito bem, pessoal. Hoje estamos aqui no bairro Vargas com a dona Márcia de Oliveira Santos, que teve a residência aí queimada. Márcia, eu gostaria que tu falasse como é que aconteceu. Eu saí de casa mais ou menos, eram umas três e meia, fui para a igreja com meus filhos. Assim, em cinco minutos que eu cheguei na igreja, chegou um vizinho avisando para não sair na rua ali, porque a minha casa estava em chamas. Realmente... Eu entrei para mim, foi um choque. Realmente foi um choque, é uma coisa que a gente nem imagina acontecer na vida da gente. Foi 14 anos de sofrimento, eu nem tinha acabado a minha casa ainda, nem tinha acabado. Sofrer, eu e meu esposo, trabalhando de domingo a domingo. Eu tenho meu filhinho que é diabético. Sim, eu queria que tu falasse, tem três filhos, é isso, Márcia? Eu tenho uma com 16 anos, que ela se casou, separou, mora comigo. Tenho um filhinho de 10 meses também, que eu tenho que sustentar eles. Tenho o de 8 anos, que é diabético também, né? Sim. Nasceu próprio filho. Vem pra cá, meu bebê, qual o nome dele? Alexandro Batista dos Santos. O Alexandro, ele tem? Idade? Tem sete anos. Sete aninhos? Sim. Que amor! E ele é diabético, mas isso vem, né? É quase muito possível, né? E a gente tá aqui pra pedir a sua ajuda, a sua colaboração, né? Em material de construção, a gente vai tá falando disso. Mas antes a gente vai mostrar um pouquinho aqui a residente, o que que aconteceu. Foi bem afetado o teto, né, Márcia? Foi bem afetado o teto, né? Mas parede também. Sim, vai ter que ser tudo construído. A gente vai tá mostrando, né? Então a gente vai tá mostrando um pouco da residência, que foi totalmente queimada a parte de cima da casa. Vamos ver aqui o estado que se encontra a casa aqui da Márcia, no qual a gente vai contar aí com a sua solidariedade. Márcia, vem cá mostrar pra nós aonde que começou o fogo aqui. Começou pelo banheiro, foi? Começou pelo quarto? Começou pelo quarto do meu filho, das crianças, né? Sim, tá, totalmente sem tempo. Agora as paredes, né? Sobrou nada. Vai ter que ser demolida pra construir. Deu romper. É perigoso, né? Tudo com o trabalho. Desabalhe. A gente tá bem aqui, eu mostro aqui, bem aqui, ó, na Vargas, né? Centro da cidade de Sapucaio do Sul. Super alto, era o segundo piso. E a parte de cima, então, tá toda condenada, né, Márcia? No princípio, tá toda condenada. Tem que fazer tudo de novo, me fazer. E a gente vai mostrando aqui a outra residência, a outro quarto aqui. É o banheiro. Tem outro quarto também, né? Não, é cozinha aqui? Cozinha, tem o banheiro também que foi. Vai, lhe mostra o banheiro. Aqui era minha máquina de lavar, que também queimou, perdi. Aqui era meu banheiro também. O estado que ficou, perdi tudo. Telhado, parede, tudo vai ter que ser derrubado, porque tá comprometido, né? Aqui é uma cozinha, Márcia? Ali é a cozinha. Nossos balcões aqui, ó, queimou tudo, gente. Bem complicada a situação. Tem um bebezinho de dez meses, tem o... Compronto também tá condenado. E aqui que parte é essa? Aqui é o meu quarto também. Olha como é que ficou o teto também. O cheiro lá ainda é forte, né? De queimar. Sim. Aqui o teto, ó, gente. Ficou condenado? Também tá condenado. Queimou todos os teus móveis, a lavadora de roupas, né? Então a gente vai tá pedindo aí... E também? Vai tá pedindo o material de construção, que primeiramente vai ser demolido, né? Não é mesmo, Márcia? Sim, sim. Material de construção, gente. Tijolo, cimento, areia, brita, telhas, né? Forro, janelas, portas. Vamos fazer este lar feliz. Se cada um de nós fazer com um pouco, com certeza teremos aí realizado algo maior, não é mesmo, Márcia? A união faz a força, né? A união faz a força. E eu imagino, minha amiga, o que que tá passando neste momento, né? A minha situação hoje, eu não posso ter dinheiro pra comprar um tijolo. Eu tenho o meu bem-a-pô lá, que é a mercearia, que eu não posso trabalhar fora, porque esse aqui precisa muito de mim, ele faz uso de insulina, então ninguém cuida dele pra mim, pra mim trabalhar e levar lá. Então eu tenho a mercearia ali, graças a Deus, que não foi afetada, porque senão daí eu estaria mesmo na rua com todo. E... mas eu tô, assim, dívida no banco, né? Não tô conseguindo fazer pra pagar as contas, isso. A minha situação tá bem complicada. Eu não... assim, eu não tenho condições de comprar nem de tijolo, sem condições mesmo. E a gente pede aí também roupa de cama, mesa, banho, gente. Roupeiro, colchão de solteiro, de casal, fogão, cama, pia, armários, tá certo? Vamos ajudar, então, a construir essa casa novamente com a força de Deus, com a ajuda aí dos nossos amigos, ouvintes, telespectadores, tá certo? Eu conto com vocês de todo o coração. Vamos atender o pedido da Márcia. A gente vai estar passando o endereço aqui, tá muito escuro, né, Marcinha? Eu anotei aqui. Rua Dorsalina, falador, número 136, aqui no bairro Vargas. Tem o fone aí 99-12-13-04, também 96-59-85-94, gente. Pode aí vir aqui na residência e trazer as doações e a gente agradece de todo o coração. Com a força de Deus, tudo vai dar certo, minha amiga, tá bom? Um beijo pra tua família e muita força. E Deus vai nos ajudar. Ele é poderoso. Bom, aqui é Simone Lindner, de Sapcar, do Sul, pra RCT, canal 23, pra Rádio 91 e 1F. Só neste ano, 847 pacientes com casos graves de síndrome respiratória aguda, uma espécie de evolução da gripe comum, tiveram que ser internados. 89 deles estavam com H1N1. Pelos números que a gente está analisando agora e pela característica da identificação dos vírus, um predomínio de H1N1, nós imaginamos que a gente tenha uma situação parecida com a que nós tivemos em 2012 e 2013. Não acreditamos que a situação possa repetir o ano de 2009, onde o número de casos foi muito elevado. O secretário ainda falou sobre a abertura dos postos de saúde em todo o estado amanhã, quando acontece o dia nacional de mobilização. Recentemente, o Ministério da Saúde definiu essa abertura como facultativa. A maior parte dos municípios vão funcionar, vão estar abertos. Estimativas que a gente tem é que em torno de 90% dos municípios do estado do Rio Grande do Sul vão funcionar amanhã no dia de mobilização. Todas as 141 unidades básicas de saúde da capital vão atender das 8 da manhã às 5 horas da tarde neste sábado. As doses são voltadas aos grupos prioritários, como as gestantes, idosos, crianças entre 6 meses e 5 anos e os doentes crônicos. Também foram divulgados os números do Zika vírus. São 25 casos até agora. Não há novas ocorrências de chikungunha. Em relação à dengue, o estado confirmou 1.078 casos até o momento. Só na capital, são 342. Música Caiu o Pará, colocou lá dentro da área, desviou o Hugo. A bola chegou no Robertson, bateu pra fora. João, vai experimentar de longe, bateu pro gol. Aberto lá, o jogador Pará, cruzamento pra área. O Alas, o Alas, o Alas, o Alas, o Hugo, bateu. João, Vitinho, bela jogada, colocou cruzado. As pecadores. Olha o Vitinho para o Andrigo, dentro da área, bateu. Feito! Gol! 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 Internacional, chega lá com o Andrigo! Eu dizia, ele tá bem no jogo, é a tarde do Andrigo, ele soltou a bomba! Longe do alcance do goleiro Elias! Andrigo! Gol! Abrindo o placar! O primeiro gol da fase final do Charmão do Galchão para a vibração do Argel, para a alegria do garoto Andrigo. Lá pela direita, olha o Hugo entrando aqui pela esquerda. Entrou na área, bateu pra fora! Era bonito, colocou, Andrigo de novo, chute, Anderson, ele... No meio, tá chegado o Juventude, olha o chute de longe, lá atrás. Vindo ali, o jogador Eduardo Sácia fez a abertura para Vitinho. Tá dentro da área, Vitinho, fez o corte, levantou o Vitinho, tá por ali também, Felipe Lima vai cobrando pra fora! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Eu sou mulher, sou mãe, sou filha, sou trabalhadora. Hoje tenho mais direitos e não falta comida na minha mesa. Meus filhos crescem mais fortes e estão cada vez melhor na escola. Há 12 anos, o Bolsa Família vem mudando a vida de milhões de pessoas, garantindo um futuro melhor para as próximas gerações e ajudando a mover a economia no país. O Brasil não vai parar. A Brindes Novo Hamburgo oferece atendimento personalizado com uma linha diversificada de produtos e tudo para sua comunicação visual, buscando sempre atender as necessidades de seus clientes no segmento de brindes e impressão digital com qualidade e rapidez. Para contato, ligue 51 3035 5555 ou ainda acesse o site www.brindesnh.com.br Você sabia que bem próximo de você há uma das melhores e mais divertidas casas de festas de canoas? Super divertido espaço de festas. São três ambientes diferentes para receber a sua festa. Espaço Kids e Teens com muitos brinquedos e diversão garantida para a criançada. Casa da Festa Manhattan. Um ambiente seleto e requintado para sua festa de aniversário e casamento. Espaço Lounge Bar para formaturas, festas empresariais e outras festas, com dois ambientes inclusive para dança. Super divertido espaço de festas. Amplo espaço, girador de energia e segurança. Avenida Guilherme Michel, 692, bairro Rio Branco Canoas. Telefone 3031 7000. Venha conhecer o restaurante Renascer. Pratos variados e ambiente acolhedor. Música O programa Mais Médicos tem nos ajudado muito, muito mesmo. Eu posso ter um melhor atendimento no posto de saúde, melhores esclarecimentos. Então hoje eu tenho uma saúde muito melhor, tanto para mim quanto para minha família. O programa Mais Médicos ajuda a levar atendimento de qualidade a quem mais precisa. No interior ou nas periferias das grandes cidades. Já são mais de 18 mil médicos no programa. O Brasil não vai parar. Música A Olimpíada é um evento que mexe com pessoas do mundo inteiro. Mas no quesito ansiedade, ninguém supera os 10.500 atletas que vão de fato fazer os jogos acontecerem. As origens e talentos são os mais diversos. Eles vêm de 206 países, disputam 42 modalidades, mas todos têm o mesmo objeto de desejo, a medalha. No Rio, estarão em jogo 918 delas, 306 de cada cor. Em 2016, a contribuição do Brasil no meio desse monte de números vai ser a maior de todos os tempos. Até o momento, já temos 428 vagas confirmadas. E o número ainda pode crescer. Já é, de longe, a maior delegação do país na história dos Jogos. Resta saber se esse feito vai ser acompanhado por um crescimento no número de medalhas conquistadas. O Brasil vai contar com a fome de veteranos, como José Roberto Guimarães, técnico da seleção feminina de vôlei. Ele próprio, um tricampeão olímpico. Eu, particularmente, acho que vai ser o maior desafio das nossas vidas. Também o Brasil é um time a ser batido. Os adversários nos respeitam, mas eles também estão se planejando para ganhar uma medalha de ouro há alguns anos. Os estreantes também vêm com tudo. Na natação, por exemplo, Ítalo Duarte pegou uma das vagas nos 50 metros livre. E deixou ninguém menos que César Cielo de fora. Ele é um herói, é um exemplo para todo mundo. Acho que o esporte tem que se renovar e eu espero ter a oportunidade de ensinar para a molecada mais nova aí. Para eles conseguirem seguir um passo e o Brasil continuar sendo referência mundial nessa prova. A cidade vai ser invadida não só pelos atletas. Prontos para presenciar a história sendo feita, uma legião de fãs continua em busca de um lugarzinho na plateia. Foram colocados à venda 7 milhões e meio de ingressos. Mais de 60% deles já tem dono. A torcida sabe o que vale a pena acompanhar. O Arthur Zanetti na argola. Tenho fé na natação. Pena que o Cielo ficou de fora, mas a gente tem outros aí que são uma grande surpresa para cá. Eu acho que os atletas brasileiros, tanto no ciclismo, no vôlei, no basquete, têm um bom potencial. No vôlei de praia, acredito que a dupla Larissa e Talita possam trazer medalha de ouro para nós. E na dupla masculina, o Alisson e o Bruno têm grandes chances. Se a probabilidade de medalha é grande, toda ajuda das arquibancadas será bem-vinda. Iria para competir lá, aplaudir, vibrar, soar justamente pelas duas seleções de vôlei, tanto da feminina como da masculina, que eles merecem. O Congresso do AFD, ou Alternativa para a Alemanha, começou com uma hora de atraso em meio a protestos. Manifestantes contrários ao partido, que tem um claro discurso anti-imigração, tentaram bloquear o acesso ao local na tentativa de impedir a chegada de membros da legenda populista de extrema-direita. Nós estamos unidos com a convicção de que o AFD não pode seguir sem ser desafiado. É um partido que não só é racista, mas também está envolvido em políticas de exclusão e divisão social, diz este porta-voz do grupo que realizou o ato. Mil agentes foram destacados para a operação e cerca de 400 manifestantes foram detidos. Durante a ação, pessoas gritavam que vergonha para os policiais. Segundo a corporação, os detidos jogaram pedras e fogos de artifício na direção da polícia. Criado há apenas três anos, o AFD cresceu de forma considerável na Alemanha. Com uma campanha crítica à chegada de tantos refugiados ao país, o partido conseguiu se consolidar como a terceira maior força política nas últimas eleições regionais em março e já está presente em metade dos parlamentos estaduais alemães. No congresso, que termina amanhã, os membros discutem qual rumo o partido deverá tomar. O primeiro manifesto deve ter, entre outros princípios, uma postura anti-Islã. Uma das propostas é proibir o uso da burka. Mas há diferenças entre os membros sobre quão à direita eles deverão se inclinar. Um dos chefes do partido, Jörg Meutin, quis deixar claro que o que prevalece na Alemanha não é o islamismo, mas a cultura cristã ocidental. A noite ou no fim da tarde, o uso do farol é indispensável. Já durante o dia, alguns motoristas até mantêm as luzes acesas, mas muitos não têm esse hábito. Agora, uma lei aprovada pelo Congresso Nacional torna obrigatório o uso do farol baixo nas rodovias, também durante o dia. O objetivo é aumentar a segurança nas estradas. De acordo com o último relatório da Polícia Rodoviária Federal, em 2014 foram registrados mais de 68 mil acidentes em estradas. 100 mil pessoas ficaram feridas e 8.227 morreram nesses acidentes. A principal causa das colisões é a falta de atenção do motorista. José viaja com frequência e acha que a nova regra pode melhorar a segurança. Chama a atenção de quem vem em sentido contrário e também quando você vai realizar uma ultrapassagem. Vindo, acho que vai contribuir bastante para que diminua acidentes. A norma precisa ainda ser sancionada pela presidenta Dilma Rousseff. Se for aprovada, a multa para quem descumprir a regra será de R$ 85,00. Para esse especialista, o farol melhora a visibilidade, mas ele acredita que a lei não é suficiente. Boas campanhas educativas, campanhas de sensibilização, esclarecendo a opinião pública, portanto, incorporando esse comportamento nos motoristas, talvez fosse mais efetivo sem a necessidade de criar uma lei para isso. As centenas de pessoas que invadiram a área fortificada destinada a prédios oficiais apoiam o clérigo muçulmano xiita Muqtada Al-Sadir, que pressiona o governo por reformas. Elas protestavam contra o fracasso dos deputados de formar um novo gabinete. Policiais tentaram impedir a entrada dos manifestantes, que foram atacados com gás lacrimogênio e balas de borracha. Doze pessoas ficaram feridas. Eles também tentaram acessar uma ponte, que leva à Embaixada dos Estados Unidos. Os deputados deixaram o prédio sob gritos de Os covardes fugiram, enquanto grupos montavam tendas para permanecer no local. O primeiro-ministro, Aider Al-Abadi, que enfrenta denúncias de corrupção, pretende reformar o gabinete para apaziguar as relações entre os partidos. Mas teme que a crise política atrapalhe a luta contra o grupo terrorista Estado Islâmico, que ocupa grandes áreas do território iraquiano. A Receita Federal desenvolve diversas operações para combater o contrabando nas fronteiras. Nos portos e aeroportos, câmeras e escâneres fazem o monitoramento de tudo o que entra e sai. Essa é apenas uma pequena parte do resultado das operações. São alguns contêineres com produtos apreendidos que entram ilegalmente no país. De acordo com a Receita Federal, as principais rotas são por terra e também por via marítima através de portos clandestinos. As penas são relativamente brandas para esse tipo de crime. Para o contrabando, a pena varia de 2 a 5 anos. Já para a venda de produtos falsificados, que configura crime de violação de direito autoral, a pena é de 2 a 4 anos. Comprar produto falsificado também é crime. Mas só se o autor do direito autoral se manifestar. E aí é quase impossível aplicar as penalidades. O contrabando não gera os tributos a que o Estado tem direito pela produção ou circulação de mercadorias. Então isso afeta a arrecadação tributária dos municípios, dos Estados e da União. E de outro lado, afeta o setor real da economia. Isto é, o setor produtivo. É preciso que a população se conscientize de que a aquisição desses produtos sejam falsos, sejam contrabandeados, ela é nociva não só para a arrecadação do Estado brasileiro, como também, às vezes, para o próprio usuário, que pode estar comprando um produto de qualidade inferior, sem os testes necessários, sem todos os controles que o Estado faz na cadeia de produção. A queima foi feita em grandes fogueiras no Parque Nacional da capital Nairobi. Os presidentes do Quênia, o Ruru Kenyatta, e do Gabão, Bom Guondimba, participaram do ato. Os dois países estão empenhados no combate ao comércio ilegal de marfim, responsável pela morte de cerca de 30 mil elefantes por ano. As 16 mil presas queimadas hoje pesavam 105 toneladas, e equivaliam a quase toda a reserva do país desde o fim da década de 80, quando o comércio foi proibido. Legenda Adriana Zanotto